Está estudando matemática para concurso e sofrendo com análise combinatória, em especial combinação? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar análise combinatória, combinação e exercícios. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você aprender matemática e raciocínio lógico. Então, vamos lá começar aqui. Galera, se você quiser acompanhar conosco aqui, faz uma coisa, acompanha o material, baixa o material aqui embaixo em algum lugar, tem o material da aula, você baixa e vem assistir, está legal? Então, bora lá. Deixa eu botar aqui, que agora nós vamos te ensinar, nós não, eu, né? Vou te ensinar, estou sozinho nesse vídeo, eu vou te ensinar combinação com o método MPP. Show de bola? Vamos lá. Combinação com o método MPP. Então, bora lá aprender para você não errar. Galera, a combinação, existe uma fórmula dela, tem uma fórmula da combinação, você já deve ter visto. Sendo o quê? Com o método MPP eu vou te mostrar que você não precisa dessa fórmula. Como assim? Vamos lá. A fórmula é essa aqui, vou botar a fórmula. Combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Show de bola? Assim que é a fórmula. Só que não vamos usar isso. No método MPP, a gente vai aprender aqui, ó. Vem comigo, ó. Você não precisa da fórmula, tá bom? Então, bora lá. Se liga, você precisa saber isso aqui, ó. Combinação, como é que fazia? Vou botar aqui, combinação de 4, 2 a 2. Combinação de 5, 2 a 2. Botar do lado de cá, combinação de 6, 3 a 3. E combinação de 8, 4 a 4. É óbvio que na prova não vai vir assim. Ah, qual a combinação de 4 para 2? Não vai vir. Você sabe disso? Vai vir o quê? Um texto onde você vai tirar a combinação. Mas isso tudo vem comigo que eu vou te ensinar. Agora, olha só. Como é que a gente faz isso? A gente sempre vai fazer um traço. E aí vai ter o cara de cima e o cara de baixo. Sempre vai rolar isso. O cara de cima e o de baixo. Vamos aprender o de cima. Só para você ver. Se você usasse a fórmula, aqui com a fórmula, ó. Aqui em cima. Combinação de 4 para 2. Combinação de 4 para 2, galera. Como é que você faria com a fórmula? O N é o maior número. Quem é o N? 4. Então vai ficar em cima. 4 fatorial sobre... Olha o tempo que vai demorar. 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí vai dar. Então é a resposta, né? Aí você vem aqui, ó. 4 fatorial sobre... 4 menos 2 é 2 fatorial vezes 2 fatorial. Não estou entendendo. Não tem problema. Vou te ensinar mais fácil. Só estou te mostrando o tempo que tu vai demorar. Aí o 4 fatorial, você vai abrir até o 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Se você está assistindo essa série, você já aprendeu o fatorial. A aula passada com o Marcão. 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Aí você vem aqui, o 2 fatorial com 2 fatorial e vai embora. E fica 4 vezes 3 vezes 3 sobre 2 dividido por 2 dividido por 2 dá 6. Olha o tempo que você perdeu. Agora vem comigo que eu vou te ensinar a fazer isso em uma linha. Tá? Isso tudo aqui a gente vai fazer em uma linha. Mas para isso eu vou te ensinar aqui no método como a gente faz. Por exemplo, combinação de 4 aqui embaixo. Combinação de 4 para 2. Você vai falar assim, 4 abre 2. Isso mesmo. Repete aí. 4 abre 2. O que é 4 abre 2? Você vai pegar o 4 e quem está antes dele, que é o 3. Então aqui em cima vai ficar 4 vezes 3. Sempre isso. 4 abre 2. Você pega o 4 e quem está antes. Você vem pegando em ordem decrescente os numerozinhos. E uma coisa importante. Faz na tua mão que tu não erra. 4, 3. Show de bola? Aqui, 5 abre 2. Como é que fica? 5, 4. Então lá em cima eu vou botar 5 vezes 4. 6 abre 3. Como é que fica? 6, 5, 4. 6 abre 3. Fica 6 vezes 5 vezes 4. Show? 8 abre 4. Como é que fica? 8, 7, 6, 5. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Show? E assim vai. Se fosse combinação de 10 para 5. Pega a visão. Combinação de 10 para 5, como é que é? 10 abre 5. Então como é que fica? 10, 9, 8, 7, 6. Legal, né? Faz no dedo que tu não erra. 10, 9, 8, 7, 6, né? Vezes. Sempre multiplicando. Tudo bem. Pegamos aí. Agora, a parte de baixo, você sempre vai fazer assim, ó. Você vai olhar para cima. Por exemplo, esse aqui tem quantos em cima? 2. E aí você vai botar 2 fatorial embaixo. Você vai olhar para cima. Quantos tem? 2. Você vai botar 2 fatorial embaixo. Acabou. Você vai olhar para cima aqui, 3. Aí você vai botar 3 fatorial embaixo. Você vai olhar para cima, 4. Vai botar 4 fatorial embaixo. Você vai olhar para cima, 5. Vai botar 5 fatorial embaixo. E acabou. Vai resolver. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma. Beleza. E agora é só resolver. Olha o tempo que você leva com o método MPP e o tempo com a fórmula. Tira aí suas conclusões. 2 fatorial é 2. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Show de bola? Aí fica 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha aí. Zero trauma. Bora lá, então. Seguir. Ó, maravilha, né? Agora, 5. Vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10 ao tempo. Uma linha que eu estou fazendo. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que eu fiz só para te mostrar como é que é. Vem comigo. Olha para cá. Agora, essa daqui, galera. 6 vezes 5, deixa eu trocar aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Vai ficar 6, vezes 5, vezes 4, sobre. Como é que é 3 fatorial? 3 vezes 2, né? E aí eu venho aqui. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 4 dá 20, né? 8, ó, 4 fatorial. Como é que é o 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? 3 vezes 2 dá 6. 8 com 4 dá 2, né? 2 vezes 7, vezes 5 dá 70. Beleza? Quem é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? 5... Ih, eu estou na frente. Deixa eu trocar aqui. Calma aí. Acabei de ver aqui que eu estou na frente. Pronto. Deixei só a tela agora. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Show de bola? E aí eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. 10 com 5 dá 2. 8 com 4 dá 2. Aí a minha conta vai ficar isso aqui, a minha conta, ó. Minha conta vai ficar 2 vezes 9, vezes 2, vezes 7, né? Cortei tudo, né? E é só fazer essa conta. 2 vezes 9, 18. 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 2, 5, 2, né? 252. Pronto. Agora eu estou aprendendo a fazer isso, hein? Uma linha, não vai errar mais. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. É uma dúvida que o aluno sempre tem, galera. É, Renato, como é que eu vou saber quando eu uso combinação? Meu Deus. Como é que eu vou saber isso? Simples. É muito simples. Presta atenção numa coisa. Vamos lá para a questão. Você vai anotar agora. Então, vamos lá, galera. Você já aprendeu aí, ó. Vou até voltar aqui. Deixa eu voltar. Você já aprendeu aí a resolver a combinação, porque não adianta nada. Você está afim de fazer a combinação e não sabe nem como chegar o cálculo. Não sabe o cálculo, literalmente. Então, primeiro eu te ensino o cálculo de uma forma muito mais rápida, como você pode ver aí, correto? E agora vamos para a questão. Galera, a ideia da combinação, deixa eu botar aqui, a ideia da combinação, a ideia central da combinação, que vocês têm que saber, tá? Não adianta. A ideia central aqui da combinação é que a ordem de escolha não importa. Deixa eu botar aqui. A ordem não importa. Show? Não importa. Maravilha. A ordem não importa. E aí, você tem duas perguntas. Muitos alunos falam, pô, Renato, eu não sei a diferença entre combinação e arranjo. Então, vamos lá. Se você quer que eu faça uma aula sobre a diferença de combinação e arranjo, responde aí, nos comentários ou no bate-papo, se está assistindo. Tá bom? Mas vamos lá. O mais importante aqui para você é isso aqui. Se liga, o mais importante. A ordem não importa. Ok. A ordem não importa. Eu já sei. Agora, se liga na parada. Olha só. Você vai perguntar para a questão, assim, a ordem importa. Show? Você vai perguntar isso para a questão. A ordem importa? E aí, você vai ter duas respostas. Aham e não. Se a resposta for aham, você lembra que é arranjo. Já lembra que é aham, arranjo. Se a resposta for não, é combinação. Show? For não, é combinação. Show de bola? Se a resposta for não, é combinação. Aham. Não. Arranjo. Não. Combinação. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma aí para tudo. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, se liga na parada. Se liga no que eu vou te falar aqui, galera. Se liga nisso. Se a questão pedir para formar essas coisinhas aqui, passar a ideia disso, você não vai nem trocar ideia. Isso é muito poderoso. Não adianta. Você tem que saber a primeira parte. Mas isso aqui é muito poderoso. comissões, grupos, duplas, equipes. Se a questão pedir para formar isso, equipes, você já sabe que é uma questão de combinação, sem problema. Tá bom? Não precisa se estressar, sem problema a combinação. Show de bola? Tranquilo, tranquilo. Agora, se liga na parada. Se liga. Essa questão aqui, eu vou te ensinar agora o que nós ensinamos. Já te dei a teoria, né, que tu precisava. Pessar de ser uma aula de exercício, eu te dei a teoria que tu precisa. Eu vou te ensinar algo muito poderoso que nós ensinamos no método MPP, que é chamado de método 250. O que é um método de 50? É muito poderoso. Por quê? Só de ler, você já resolve 50% da questão. É sério. Você lê e resolve 50% da questão. Muito sério. Isso é muito poderoso. Vamos lá. E para isso, você vai sublinhar. Vamos lá. O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de três elementos num conjunto de dez pessoas. Ai, meu Deus. Uma comissão de três elementos num conjunto de dez. Como é que eu faço? É uma combinação de dez para três. Acabou. Por quê? Falou comissão. Se falou comissão, o problema é de combinação. Então, sempre o maior número na frente e o menor atrás. Lembra que eu te falei ainda agora? A questão vai falar assim, qual é a combinação? Combinação de dez para três. Você vai tirar do texto. E agora eu aprendo a tirar do texto. Show? Tranquilo. Combinação de dez para três. Então, vamos lá. Dez abre três. Como é que é o macete? Dez abre três. Dez, nove, oito. Então, esse cima vai ficar, olha, em uma linha você fazendo. Dez, nove, oito. Deixa eu ver se está cortando. Não está? Sobre embaixo. Três fatorial, que é três vezes dois, vezes um. Show? Nove dividido por três dá três. Oito com dois dá quatro. E aí fica quatro vezes três vezes dez, que dá 120. Morreu. Então, são 120 comissões. Marco V da Vitória. Show? Cara, anota isso que eu te ensinei, que isso é muito poderoso. E como é que você faz dessa primeira maneira, vendo se a ordem não importa? Faz a pergunta, a ordem importa, ó, comissão. Renato, Marcão, Débora. Débora, Marcão, Renato. Tanto faz, é a mesma comissão, então o problema é de combinação. Show? Fica ligado nisso para não errar. Isso é muito poderoso, você não erra, tá? Então, bora lá para a próxima, vamos? Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Bora. Sebastiana faz doce de cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e de banana. Ela quer preparar embalagens especiais, cada uma com dois potes de doces de sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiana poderá preparar? Ó, eu tenho quantos tipos? Cinco. Não viu comissão, grupo, dupla, tal? Vê se a ordem importa ou não. Então, a ordem importa, ó, cupuaçu e açaí. Açaí, cupuaçu. É a mesma coisa. Então, o problema é de combinação. Então, vai ser uma combinação de cinco para dois. Por que cinco, Renato? Cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e banana, ó. São cinco e eu tenho que escolher dois. Ou você pode encarar como uma dupla, né? Aí eu sairia. Então, como é que, ó, sem problema. Cinco abre, dois. Como é que fica? Cinco vezes quatro sobre dois fatorial, que é dois. Ok? Quatro. Vamos lá? Vai, canetinha. Quatro dividido por dois dá dois. Cinco vezes dois dá dez. Pronto. Combinação de cinco para dois dá dez. Marco o V da vitória na letra C. Muito bom. Muito bom, né, gente? Tranquilo aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora para a próxima questão. Se liga. Tá? Combinação a gente resolve desse jeito. Então, vem comigo, ó. Uma empresa que tem um quadro de funcionário formado por. Vamos sublinhar. É o método 50. Falei na primeira questão e pode ver que eu já estou usando naturalmente. É assim que a gente faz nos nossos cursos. Três supervisores e dez técnicos. Pronto. Todo dia é escalado para o trabalho uma equipe com. Ó, uma equipe. Com um supervisor e quatro técnicos. Quantas equipes diferentes? Aí volta aqui. Que eu falei que... Opa, passou. Volta aqui que eu falei que... Se pede para formar equipes, né? O problema é de combinação. E realmente. Por quê? Você quer formar equipe com um supervisor e quatro técnicos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui sempre. Presta atenção. Você vai separar quantos supervisores você tem. Você tem três. E quantos técnicos você tem? Você tem dez técnicos. Aí ele diz que todo dia tem uma equipe com um supervisor e quatro técnicos. Um supervisor e quatro técnicos. Ele quer saber quantas equipes diferentes podem ser escaladas. Galera, deixe só notado aqui que tanto na análise combinatória quanto na probabilidade, tá? Na análise combinatória e na probabilidade, E multiplica e ou soma. Show? E multiplica e ou soma. E multiplica e ou soma. Opa, ficou torto aqui, né? Deixa eu apagar. E multiplica e ou soma. Tá legal? Então, como apareceu o E aqui, você vai multiplicar. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar a combinação dos supervisores e dos técnicos e no final multiplicar. Ou seja, você vai fazer a combinação de três supervisores para escolher um. Combinação de três para um. Vezes combinação de dez técnicos para escolher quatro. Tudo bem? Ó, por favor, pelo amor de Deus. Você tem que fazer as combinações com os caras iguais. Supervisor com supervisor. Técnico com técnico. Tá legal? Galera, combinação de três para um dá três. Por quê? A combinação de qualquer número para um é ele mesmo. Três abre um. Três. Acabou. Tá bom? Então, vamos lá. Três vezes combinação de dez para quatro. Dez abre quatro. Como é que é o macete? Dez, nove, oito, sete. Então, vamos lá. Dez, vez nove, vez oito, vez sete. Sobre quatro fatorial, que é quatro, vez três, vez dois, vez um. Show de bola? Beleza? Ah, não. É mais fácil abrir quatro e embaixo botar o quatro. Não, nem sempre. Aluninho do nosso curso sabe o porquê. Então, vamos lá. Olha aqui. Acompanha a simplificação. Quatro vezes dois dá oito. Cancelei. Nove dividido por três dá três. Aí, eu vou vir para cá, para terminar a minha conta. Vai ficar três vezes dez, vezes três, vezes sete. Show? É, esse daqui vai dar trinta, noventa, seiscentos e trinta. Morreu. Seiscentos e trinta é minha resposta. Qual é a minha letra? D de dado. Muito bom. Letra D. Matou aí. Show? Maravilha, maravilha. Promete que não vai esquecer. Se você quer chegar no próximo nível, vê esse depoimento aqui da nossa aluna Jéssica Sangalha, um caso de sucesso MPP. Se liga. Caso de sucesso MPP. Sempre tive muita dificuldade em RLM e fiz diversos cursinhos renomados no mercado, até que conheci o método MPP. No início, eu fiquei receosa e não acreditei tanto na ideia que era tão bom assim, mas resolvi tentar após ver uma aula demonstrativa dos professores. Para minha surpresa e alegria, as aulas não são, não só, são super didáticas para assistir, mas também a leveza dos professores explicar a matéria é surpreendente. Nada de enrolações nem mil fórmulas para gravar. Aqui é direto ao ponto. Parabéns aos professores, recomendo muito, com certeza seu investimento valerá a pena. Jéssica Sangalha. Jéssica, muito obrigado. E a Jéssica, ela é aluna da TRIA de MPP. O que é a TRIA de MPP? É a assinatura do Matemática para Passar. Ela estudou com a gente, ela estuda com a gente pela assinatura e está aí o depoimento dela. Se você quer participar da TRIA, a assinatura não fica aberta no nosso site, nós abrimos. Em 2019, nós não abrimos nenhuma turma. E vamos abrir em dezembro, agora, mês que vem. Manda uma mensagem para esse número, 97029-9443. Manda uma mensagem para esse número, 97029-9443. Com a mensagem, eu quero, a mensagem é essa. Eu quero a TRIA, eu quero a TRIA. E aí você vai entrar na lista de espera e receber uma condição exclusiva. Só quem está na lista de espera tem essa condição para vir para a nossa assinatura. Te garanto que você vai garantir o menor investimento para vir estudar com a gente. Tá legal? A assinatura você vai ter a opção de ser mensal ou anual. Você vai escolher. Tudo bem? Então, manda rir. Não esquece. Bora lá continuar a nossa aula. Bora. Em um hospital trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Sublinhando sempre. Se um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Opa, formar equipe. Questão igualzinha que a gente acabou de fazer. Aprende a fazer esse tipo de questão que tu vai fazer muita questão. Porque a combinação cai muito desse jeito, tá? Então, vamos lá. Cirurgiões são oito e anestesistas são cinco. Aí ele quer... Ele diz que tem quatro cirurgiões e dois anestesistas. Tudo bem? Quer saber quantas equipes podem ser formadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma combinação de oito para quatro vezes, porque é o erro, combinação de cinco para dois. Já parou? Tem que ser combinação dos caras que são iguais, galera. Cirurgião com cirurgião, anestesista com anestesista. Não pode dar mole nisso, tá bom? Não pode dar mole nisso, ok? E aí vem comigo. Oito abre quatro. Como é que fica oito abre quatro? Oito, sete, seis, cinco. Morreu. Show? Embaixo, quatro fatorial, que aí eu já vou botar que é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vezes. Combinação de cinco para dois. Cinco abre, dois. Cinco vezes quatro. Sobre dois fatorial, que é dois. Tudo bem? Aí eu venho aqui, ó. Três vezes dois dá seis. Oito com quatro dá dois. E aí fica dois vezes sete, vezes cinco, que dá setenta. Vezes quatro dividido com dois, que dá dois. Vezes dez, né? E setenta vezes dez, isso dá setecentos. Morreu. Tá aí a resposta. Maravilha? Letra C. Marco V da vitória. Aprendeu? De repente você já deve ter perdido alguma questão dessa numa prova, porque não sabia essa técnica de resolver. Então, guarda isso, que isso é muito poderoso. Você vai resolver muita questão com isso. Mais muita questão. Então, não tem noção da quantidade de questões que vai conseguir resolver. Bora lá para a próxima? Bora para a próxima questão. Vem comer, ó. Uma pizzaria oferece aos seus clientes oito sabores distintos. Seis salgados e dois doces. Que podem ser utilizados numa mesma pizza. Um cliente pediu uma pizza de quatro sabores distintos. Com apenas um deles doce. Então, dos quatro, um é doce. Tá? É a quantidade de maneiras distintas que ele pode fazer o pedido. Ai, meu Deus. Galera, vem comigo. Você tem. Separa aqui. Quantos sabores salgados você tem? Você tem seis salgados e dois doces. Ok? Você tem isso. Tá bom? Aí ele diz que ele pediu, né? Ele fala que ele pediu quatro sabores com apenas um doce. Se um é doce, os outros três são salgados. Então, ele quer escolher. Três salgados e um doce. Reparou? Ele vai escolher quatro sabores. E só um é doce. Então, os outros três são salgados. Então, ele quer três salgados e um doce. E os salgados? Tanto faz, ó. Camarão, calabresa, peperoni. Peperoni, camarão, calabresa, a mesma coisa, né? Então, a ordem tanto faz. Então, a combinação. Então, aqui eu vou fazer uma combinação de seis para três. Vezes. Uma combinação de dois para um. Morreu. Seis, abre três. Como é que é? Seis, cinco, quatro. Tudo bem? Seis vezes cinco, vezes quatro. Sobre três fatorial, que é três vezes dois, vezes um. Tá legal? Vezes. Dois, abre um, é dois. Morreu. Show? Aí eu venho aqui, ó. Três vezes dois dá seis. E a brincadeira fica cinco, vezes quatro, vezes dois, que dá quarenta. Tá aí a minha resposta. Quarentão. Qual é a letra correta? Letra A. Pegou? Então, não erre mais esse tipo de questão. Tenho certeza que você não vai errar, tá? Então, bora lá para a próxima. Entendeu? Não tem mistério. Faz e resolve. Vamos para a próxima. Quem chegou até aqui, meus parabéns. Essa questão aqui é muito maneira. Cai muito também. Muita gente se enrola. Eu vou te ensinar um método para você resolver muito rápido esse tipo de questão. E também você vai escolher o assunto da próxima aula. Eu não sei se você sabe, mas todo sábado e domingo, nove e meia da noite, nós estamos numa série que é a Raciocínio Lógico, sábado, nove e meia da noite, Raciocínio Lógico em Exercícios e domingo, nove e meia da noite, Matemática em Exercícios. E os assuntos vocês escolhem. Nesses últimos, nas últimas três semanas na Matemática, ninguém escolheu o porquê. Você escolheu a análise combinatória, então nós dividimos como nós dividimos no meta da MPP. Primeiro, arranjo o problema de contagem. Você pode assistir essa aula aqui no canal. É só ir na playlist que está aqui embaixo, Matemática para o concurso. Depois foi Raciocínio Lógico. Depois foi análise combinatória. Primeiro foi arranjo o problema de contagem, como nós achamos. Depois foi permutação e hoje nós fechamos com combinação. Então daqui a pouco vocês vão escolher qual o assunto da próxima aula. Então vem comigo. E nesse momento eu estou vendo que tem mais gente do que like. Então dá o teu like aí. Tá legal? Vamos lá. O departamento de vendas de imóveis imobiliários tem oito corretores, sendo cinco homens e três mulheres. Quantas equipes, legal, de vendas podem ser formadas com dois corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Ó, essa palavra aqui. Pelo menos uma. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Vamos separar. Você tem homens são cinco e mulheres são três. E aí você quer formar uma equipe com dois corretores. Com dois. De forma, equipe com dois, deixa eu apagar isso aqui, não precisa rabiscar, rabiscar. De forma que a equipe tenha pelo menos uma mulher. Ai meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você quer formar equipe? Então o problema é de quê? Combinação. Se você quer formar equipe, o problema é de combinação. Já está ligado nisso, né? Quer formar uma equipe, então o problema é de combinação. Zero trauma. Agora, se liga. Se liga nessa parada. Gente, presta atenção numa coisa. Olha só. Galera, toda vez, toda questão que eu pedir pelo menos um, você vai achar o total de casos menos aquilo que ele não quer. Nesse caso, pelo menos uma mulher. Você vai achar, vou botar aqui bonitinho, pelo menos uma mulher. Para você achar pelo menos uma mulher, você vai achar o total de casos menos ter dois homens. Só ter um homem. Por quê? Você sempre faz o total menos o que eu não quero. Eu não quero pelo menos uma mulher? Eu não quero um homem, né? Então, eu vou botar total menos dois homens. Só ter um homem. Tá legal? Não entendi. Então, vamos lá. Você quer pelo menos uma mulher. Se eu pego o total de casos e tiro daqueles que tem dois homens, não tem mulher nenhuma, então, eu vou ter pelo menos uma. Ok? Sempre assim. Então, pega esse bizu. Pelo menos um é o total menos o que eu não quero. Tá? Eu não quero que tenha mulher. Então, só tem homem. Tudo bem? E aí, o total de casos. Ó, são oito pessoas. Combinação. Como são oito? Volta. Canetinha, 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 canetinha. Combinação de oito para dois. Menos. Ter dois homens. Quantos homens eu tenho? Cinco. Combinação de cinco para dois. Aí vai dar resposta. Coisa linda. Show? Vou deixar aqui só... Deixa eu mudar aqui. Vou deixar... Muda. Vou deixar só a tela para vocês verem melhor. Tá? Então, combinação de oito para dois, menos combinação de cinco para dois. Show de bola? Deixa assim sempre. Não erra. Tá bom? Então, vamos lá. Oito abre dois. Como é que fica? Oito vezes sete sobre dois fatorial que é dois. Menos. Cinco abre dois. Cinco vezes quatro sobre dois fatorial que é dois. Oito dividido por dois dá quatro. Quatro por dois dá dois. Quatro vezes sete dá quanto? Vinte e oito menos cinco vezes dois que dá dez. Então, quanto dá isso? Dezoito. Então, qual é a letra correta? Letra D. Marca aí. Show? Já matou a questão sem se estressar. Maravilha? Então, toda vez que pedir pelo menos um, você vai fazer o total menos o que você não quer. Você não quer mulher? Quem você não quer? Total menos não ter mulher. Né? Menos o que eu não quero. Menos não ter mulher. Se não é mulher, é homem. Então, o total menos dois homens. Morreu. Dois segundos tu matou a questão. Show? Maravilha? E agora? Ah, minhas redes sociais aí. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui pra vocês. Tá bom? Ó, aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, todo dia tem conteúdo novo. Clica aí. Segue a gente. As do Marcão também. Tá? E se você quer ir pro próximo nível, aqui tá o curso que vai te levar. Mas, eu te aconselho a tríade. Eu expliquei pra você. Volta um pouco o vídeo. Eu expliquei a tríade. Que a tríade é a assinatura do Matemática pra Passar. Então, resumindo. A tríade é a assinatura do Matemática pra Passar. Envia uma mensagem pra esse número. Tá legal? 9443. Pra ver todas as informações, se a gente volta um pouco o vídeo, eu expliquei. Com a mensagem, eu quero a tríade. Que nós vamos abrir as inscrições em, agora em, dezembro. Ela tem o módulo completo de Matemática, o módulo completo de Raciocinológico e o módulo completo de Financeiro. E muitos bônus. Muitos bônus. Você vai ver quando a gente lançar. Então, manda mensagem no WhatsApp pra esse número que você vai entrar na lista de espera e vai ter condições especiais pra vir estudar conosco. Tá bom? Vai participar da Prevena Exclusiva. E, agora, antes de eu falar da mensagem, vamos falar sobre... Sobre o quê? Sobre o próximo assunto. O próximo assunto vocês vão botar aí no bate-papo ou nos comentários. Vou dar a ideia de dois assuntos pra vocês. Tá bom? Dois assuntos. Dois assuntos mesmo bem legais aqui de Matemática. Vou falar aqui o primeiro assunto. Áreas. Áreas. Áreas de figuras, no geral, que caem em concurso. E o segundo assunto será progressão aritmética, PA. Você vai escolher. O mais votado vai estar no próximo. Áreas ou PA. Escolhe aí. Áreas ou PA. Escolha. O mais votado vai ser o assunto do domingo que vem. Tá legal? E, agora, para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo, quando ninguém mais acredita. Aí, eu te pergunto. Você acredita em si mesmo, quando ninguém mais acredita? Se você acredita, tá no caminho certo. Tá legal? Então, é isso. Acredite em você, quando ninguém mais acredita. Porque só você é o responsável pelas suas atitudes. E só você vai receber o que for bom e o que for ruim delas. Então, acredite o tempo todo. Eu acredito muito em mim. Acredito muito mesmo. E isso me leva a realizar coisas maravilhosas. Show de bola estar aqui com vocês nesse domingão. Levando mais conteúdo. Levando o método do MPP para o maior número de pessoas possível. Show? Então, galera. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Estou olhando aqui para poder fechar. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tá legal? Um beijo. Até a próxima. Valeu!